Primeiro passo de como criar uma conta na OLX pelo celular É você acessar o aplicativo da OLX E para isso, primeiro nós vamos na Play Store Eu vou arrastar de baixo para cima Vou procurar aqui pelo aplicativo da Play Store Vou aqui do lado esquerdo superior fazer a consulta pelo nome OLX E aí você localiza o aplicativo, o desenvolvedor OLX Brasil Você vai tocar instalar O download depende da velocidade da sua internet A instalação depende do desempenho do seu smartphone Como é um aplicativo que tem menos de 30 MB Não vai levar muito tempo para a instalação e o download acontecerem Então é bem simples, é bem rápido E aí a velocidade da instalação vai depender do que? Do seu smartphone ter mais espaço disponível, ter uma memória boa Então instalou aqui, você vai tocar em abrir botão azul Vai ser direcionado aqui para a tela principal do aplicativo Vai tocar em permitir localização automática botão laranjado Logo em seguida vai tocar em permitir durante o uso do app acesso aqui ao dispositivo Feito isso ele vai localizar, vai trazer sua localidade aqui Na parte superior você vai ter esse menu 3 tracinhos Que é aqui o painel de controle do aplicativo Vai ter o campo de busca para você fazer suas consultas As notificações vão aparecer do lado direito superior Bem ao centro você vai ter categorias para você explorar aqui Acessar aqui o que você quiser Se você rolar aqui de baixo Na verdade de cima para baixo você vai ter acesso aos produtos aqui Aos serviços que estão sendo oferecidos Na parte inferior você tem o painel de controle Na verdade você tem o menu Início, buscar, anunciar, mensagem, conta Só que para você mandar mensagem por exemplo Para você fazer um anúncio Você precisa dar conta Aí você vai tocar do lado direito inferior aqui no menu 3 tracinhos Conta E você vai ser direcionado para essa próxima tela aqui Provavelmente antes dessa tela vai te dar a opção Que vai ser oferecida a opção De você logar com uma conta Google Que é o que eu recomendo, tá bom? É melhor que você logue com a conta Google Ou com a conta do Facebook Porque é mais rápido É mais prático Do que você tocar no botão cadastre-se Então escolhe aqui uma conta Google Ou a conta do Facebook Efetua o login Que você já vai entrar fazendo um Um pré-cadastro Então estou tocando aqui Na conta Google E logo em seguida Vou escolher uma conta de minha preferência Então vou tocar aqui E selecionar minha conta Google O aplicativo vai pedir que você entre Com o número de telefone Olha só Verificação de telefone Para proteger sua conta Vamos precisar verificar seu número de telefone Você coloca aqui Se você estiver usando o chip Aqui já no seu telefone É bastante provável Que ele já identifique isso aqui rapidamente Automaticamente Se você não estiver usando o chip Que você está pedindo aqui A verificação É só você olhar no telefone E colocar o código Olha só Um código será enviado por SMS Para o celular informado Se o telefone é fixo Faremos uma ligação Se o número não Se o número não será exibido Para os outros usuários O mesmo número de telefone Não pode ser usado Em mais de uma conta OLX Tá bom? Então você vai colocar o seu telefone aqui E vai tocar no botão azul Então como eu disse Se o seu chip está dentro do telefone Ele já vai mandar a mensagem E ele já vai identificar a mensagem Aqui para você Tá? É bem tranquilo de fazer isso E aí você só vai tocar em verificar o telefone Tá? Ou então talvez você tenha que pegar a mensagem SMS Que aparece Olha o número lá dentro E colocar aqui Lembrando que você tem que abrir a mensagem Olha o número dentro Porque do lado de fora vai ter um número Mas não é esse Tá? Então aí você coloca aqui Toca em verificar Né? E já te direciona para a tela aqui Com o pré-cadastro Criou o cadastro Você já é direcionado para essa tela aqui Lembrando que Para você mandar mensagem Criar um anúncio Você precisa de ter um cadastro Se você não tem um cadastro Não tem o que fazer Tá? Então Está cadastrado Para você ir para a tela inicial Novamente E fazer suas consultas Você vai tocar aqui no símbolo da casa Tá? E aí você já está habilitado A interagir aqui no aplicativo Tá bom? Se você preferir Você pode tocar aqui em conta Menu 3 tracinhos Que você vai conseguir vir aqui Editar o seu cadastro Fazer o seu perfil Contratar um plano profissional Né? Várias possibilidades Tá bom? Então se esse vídeo te ajudou De alguma forma Se inscreve no canal Eu sou o Thiago Te vejo no próximo vídeo